Silêncio, filhos dos deuses, e ouçam a história do início dos tempos. Ok. Ah, escuridão, não havia areia, não havia mar, não havia terra, nem céu, nem relva, nem vento. Até fogo e giros se chocaram no faro. E deste grito surgiu o gigante Ímir, abrimido. Ímir morto cruelmente. Mas de quem são os ossos, e o sangue, e o cérebro, que criaram o mundo? O mundo por onde andam, e guerreiros. Deixa eu ver... Eita, eita! Primeiro bug. Eu vou te arranjar. Não dá. Custo de soft. Não consegue ficar satisfeita! Um tributo para o seu pai. Uou, que lindo! Isso deve valer dois dracars robustos. Me dá aqui, eu vou dar para ele. O pai pediu para mim. Siga-me. Você entendeu, velho? Como quiser. Mas você não vai ganhar hidromel. Tá me tirando? Eita! Trouxe o bracelete. Eita! A cabeça vazia e bugando aí tio! Eu vou cair! Eita porra! Vai! Vai entregar o presente. Vai entregar o presente aí, vai! Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! É! Só homem, puta! Ava, espere! Skull! Para o Stierbjörn! O verdadeiro rei de Higgsapilk! Hoje, todos renascemos! Skull! Liberte o imprevisível. Beba com moderação. No salão de reis, prestem atenção. Pelos grandes lares, cantarão. O hidromel de Odin, eu trago em galão. Os atos nobres, cantarão. As valquírias despertos e pávidos sem vida. As valquírias despertos e pávidos sem vida. Avidos sem raiva. Sem raiva. Avidos sem raiva. As valquírias despertas e pávidos sem vida. Por acredití-los não! Por acredití-los não! Fudeu! Te avisei que vai dar merda aí! Em verdade, que ótimo! Prepare-se, homens! Se não, caramba, tio Eu vou guerrear Baixinha é brabo, rapaz Vai chegar Eu morro? Será que isso que eu for? Da hora, cara Caralho, mano A mulher é muito foda, cara Vai, Evo Foge, mano Vai, tia Eu confio no você, tia Vai lá Você é viking Você é fodona Espada Caralho, Evo Que merda, hein Ah, ele ajudou Não ajudou muito Mas ajudou É criança também, né Não, não Não, 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 não Agora é minha vez Oferecer um acordo contigo Aceite o seu destino E morra covardemente Diante do seu povo E eu culparei o resto Lute, meu amor Não der ouvidos Se eu der minha vida Você poupa o meu clã? Garanto que sim Não, não Não, vare Não, vare Pegue seu machado Não Poupa, né Para quem você acreditou Lógico que os caras não iam poupar 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 Já era o braço do mulher Ei, caralho Já começou bem, já Corre, Avor Vai, Avor Você consegue, mano Nossa, que loucura, velho Vai, mano Tu consegue, velho Isso tudo é foda É o ânimos, cara Que tá bugando Certeza que é o ânimos que tá bugando Tá vendo? A culpa não é o do Ubisoft, mano É o ânimos É claro Tá Escolher Avor Escolher o Avor O homem Ou deixar o ânimos decidir Ah, legal Antigamente não era assim Cara, eu vou escolher o Puta, agora eu não sei Quem que eu escolho? A tia Ou o cara Eu vou escolher o cara Que eu quero ver as loucuras que vai ter E eu quero que eles Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Há quanto tempo você me persegue, marca de lobo? Dezessete invernos? Dezoito? Agora, adormento seus sonhos? Aqueça o seu íntimo Te lembra disso? Ah, o machado do seu pai A arma de um covarde De um verme Mano, vou cortar tua cabeça Na boa mesmo Poucas coisas me dariam tanto prazer Quanto te matar com isso Mas eu sei Que me desafiaria até a morte Lutando por um fim glorioso Eu não vou permitir isso Você vai viver seus últimos dias Como um escravo Humilhado Sua morte será solitária Matem toda a tripulação Façam com que sofram Ei, por barca de lobo É o seu fim Esse nome morreu para esse mundo É uma lagadinha Você vai valer todo o seu peso em prata Para o barco Vai Eita Deu uma renderizada na hora Ali Que napa, tio Porra Nossa Nossa Boa 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 Se fosse você não ameaçar com cara você Show de bola Ele está me zoado Num nome da honra, nova missão Ok, beleza Três dias depois... Não vai ser hoje. Vi ele no barco em Avaldines faz pouco tempo. Zarpou para leste. Deixou nossa tripulação para trás. Ainda deve dar tempo de salvar os homens. Vou encontrar eles. Você prepara o Dracar. Fominha de glória! Você faria o resgate sem mim para a canção da vitória ser toda sobre você? Então posso atacar a praia. Mato duas dúzias de homens, tomo o barco e ergo a vela em triunfo. Você decide. Não, não. Fico com a praia. Opção muito mais perigosa. Você procura a tripulação na casa comunitária. Ah, e aqui. Esse cadáver não vai precisar disso. Vai. Encontro você perto do barco. E aí 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 E aí